Bom dia pra você, seja bem-vindo a mais uma edição do Seu Acro Rural, neste domingo, dia 27 de agosto de 2023. Mais uma vez nos encontramos aqui juntos, aqui pela tela da Rede Amazônica, comigo levando até você as principais curiosidades, informações e as novidades do agronegócio na nossa região amazônica, tudo o que é inovação no campo e também na floresta. E o programa de hoje tem muitos destaques pra você, muitas novidades, vamos falar sobre Expo Acre, vamos falar sobre os dados da colheita da soja, enfim, você vai ficar por dentro de tudo, confira. Resultado de milhões, você vai ver que a Expo Acre 2023 movimentou mais de 325 milhões de reais em relação ao volume de negócios. Tem estreia aqui no Acre Rural? E você tem espaço garantido aqui nas edições do programa no quadro Quintal Produtivo. Estimativas muito positivas, safra da soja no Acre deve ter aumento na produção de 115% neste ano. E na culinária você vai aprender um prato delicioso e premiado da nossa região, é o Sonho Ribeirinho. Viu só quanta coisa boa tenho pra te mostrar no programa de hoje? Com direito até à estreia, viu? Com espaço pra você participar sempre nas edições do nosso programa. Então, dito isso, fique com a gente até o final. O Acre Rural começa agora. E a gente começa falando pra você que os resultados da Expo Acre 2023 já foram divulgados. A feira agropecuária neste ano movimentou mais de 325 milhões de reais em relação ao volume de negócios. Confira. A coletiva reuniu autoridades do governo e representantes de entidades parceiras ligadas ao comércio e agronegócio no auditório do Museu dos Povos Acrianos. O governador do estado, Gladson Cameli, apresentou os resultados da feira agropecuária, que movimentou mais de 325 milhões de reais em negócios realizados ao longo dos nove dias de feira, superando o total da feira passada em mais da metade. Mas isso sempre não esquecendo de dizer que ninguém faz uma Expo Acre, uma exposição dessa, de extrema importância sozinho. Tivemos o apoio da iniciativa privada, de todo o sistema S, do Senai, entre outros. E juntos a gente vai conseguir vencer. Os números, para mim, como sou um grande otimista, ainda é pouco. O Acre que eu sonho é a gente falar em bilhão, futuramente, a médio e curto prazo, né? Pra que a gente possa estimular a nossa economia, gerar emprego e renda pro nosso povo. Ao todo, o governo investiu mais de 10 milhões de reais em obras de manutenção e infraestrutura para que a feira fosse realizada. Ainda de acordo com o governo, a Expo Acre recebeu entre 30 e 40 mil pessoas por noite. Tivemos sim, né? Nós tivemos uma média entre 30 e 40 mil pessoas, né? Que estiveram passando diariamente ali pela Expo Acre. O público de shows também, né? Do entretenimento e, principalmente, em todos os setores, né? Da indústria, do comércio. A gente também teve no feirão automotivo, né? A gente, com os números, viu que é possível, diante da exceção que o governo foi dado, né? A pedido do governador Gladys Cameli, que prosperou também no comércio, nas vendas automotivas dos carros. Também teve um crescimento no período da Expo Acre 2023, diante do feirão e das oportunidades que o governo gerou. O superintendente do SEBRAE no Acre também destacou que a presença de pequenos, médios e grandes empreendimentos na feira contribuiu com o volume de negócios alcançado. Com certeza, a sociedade, os empresários, o setor produtivo, acreditando na proposta do governo, a proposta do SEBRAE e dando resposta. Nós tivemos empresas de fora, nós tivemos muitas oportunidades de negócios que foram apresentadas para a sociedade e isso trouxe esse resultado excelente, maravilhoso para o nosso estado. Porém, segundo o governo, o setor agrícola foi o grande destaque da feira, principalmente com a procura por novas tecnologias para o campo. Hoje a gente busca muito a questão da tecnologia, né? O estado do Acre, que mais preservou no Brasil e no mundo, é um estado que tem um número menor de terra para poder produzir. Nós precisamos buscar tecnologia. Então, a tecnologia vem. Olha, nós tivemos uma empresa de drone que veio de fora do estado. Conseguimos convencer, inclusive, para o Expo Acre Juruá agora, no final do mês. Então, a gente precisa buscar a questão da tecnologia. As informações que nós precisamos das palestras, trazendo palestrantes de fora, dizendo o que está acontecendo em outros estados para a gente poder trazer para cá. E os cursos de capacitação, você não tem um estado desenvolvido se você não tem uma mão de obra capacitada. Então, foi o que o nosso eixo se preocupou nessa Expo Acre, que, para mim, foi a melhor e maior de todos os tempos. Muito bem. E agora, eu quero te fazer um convite especial. Isso porque você também pode participar do programa Acre Rural mandando o seu vídeo para a gente para o quadro Quintal Produtivo, que estreia neste domingo. É muito simples. Você vai pegar o seu celular e vai apontá-lo com a sua câmera nessa posição na horizontal, para que o seu quintal apareça com todos os detalhes no vídeo. E a gente vai divulgar sempre aqui no Acre Rural. Você vai fazer o seu vídeo com você, relatando o que tem produtivo aí na sua propriedade, se é uma pequena horta, se é um plantio de plantas ornamentais, ou até mesmo árvores frutíferas. E vai relatar para a gente também se você vive dessa produção, se você comercializa, se você consome essa produção aí na sua casa, se você faz esse consumo próprio e vai enviar para a gente no contato que aparece aí na sua tela. 99211-2930. Você vai mandar junto com as suas informações, o seu nome, a localidade onde você mora, o bairro, a zona rural, o município, caso você seja do interior do estado, e vai mandar para a gente com todas essas informações. E também você pode colocar nas mensagens a hashtag Acre Rural. Essa hashtag que aparece aqui no canto da sua tela para que a gente possa localizar a sua mensagem e o seu vídeo com mais facilidade. E aí a gente vai pegar, coletar esses vídeos e vai exibir aqui antes dos nossos intervalos do Acre Rural, para que a sua propriedade possa aparecer para toda a nossa audiência aqui no estado. E, claro, os seus vídeos também vão aparecer no Globoplay. Sempre que você perder uma edição do Acre Rural, você pode conferir lá se o seu vídeo apareceu ou não. Então, manda para a gente o vídeo para o contato que está aí embaixo na sua tela. 99211-2930. Estou esperando pela sua participação nas próximas edições do Acre Rural. Um exemplo disso é o vídeo que o Joaquim mandou para a gente mostrando a pequena produção na propriedade dele lá na região da floresta. Vamos acompanhar. Mostrando aqui o quintal produtivo. Olha aí. Aí é um cacho de banana muito grande, que são os pés de banana. Aqui é o meu quintal. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Muito arborizado. Isso aqui tudo é cupuaçu. Olha aqui os cupuaçu aqui. Aqui é cupuaçu. Mais aqui cupuaçu. Olha aqui, olha. Bastante cupuaçu. Aqui tem mais cupuaçu. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesses outros pés aqui, olha aqui. Olha aí os cupuaçu, cupuaçu. É o quintal produtivo aqui na estrada da floresta para incentivar o pessoal a plantar nos seus quintais para poder ter o que comer, né? Ter o que comer um pouco. Tudo da natureza aqui. Tudo aqui é plantado. E aqui, olha. Coqueiro. Mostrei coqueiro. Muito coco. Tem bastante coco, né? Olha aqui o outro pé. Olha aqui. Outro pé de coco. Vou mostrar outro caixa de banana aqui na outra parte. Na lateral da outra parte. Olha aqui. Outro caixa de banana que está ficando muito bonito. Outras bananeiras aqui. Aqui tudo é graviola. Aqui bastante graviola. Mais coco. Mais coco. Olha mais coco ali. Está vendo? Bastante coco. Isso aqui tudo é plantado. Que eu plantei mais a minha esposa, Terezinha. Aqui a gente mora aqui desde 85. Aí, olha aqui. Está vendo isso aqui? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Isso aqui é um pé. É uma bananeira. Olha o caixão aí. De banana aí, olha. Está vendo? Tudo é daqui do meu quintal. Quintal produtivo. Olha aí os pés. Olha aí. Cada cupuaçu grande. Olha aqui mais cupuaçu. Olha ali como é que está cheio de coco. Tudo isso aqui. Do quintal do Piragibe. Da dona Tereza. Isso aqui tudo é do meu quintal. Olha outro cupuaçu aqui. Olha aqui. Isso aqui tudo é coisa que tem aqui no quintal produtivo. Um abraço. Vamos fazer a nossa primeira parada aqui do Acre Rural e depois do intervalo você vai ver que a Conab estima um crescimento de 115% na produção da soja aqui no Acre, entre outras estimativas positivas. O Acre Rural volta depois do intervalo. E o cultivo da soja aqui no Acre registra resultados animadores para os agricultores do Estado. Isso porque a Conab estima que a produção deve ter aumento de 115% na safra deste ano. O Acre introduziu de forma definitiva o plantio da soja em 2017 entre as produções de grãos, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Desde então, a produção só aumentou. Nos últimos cinco anos, a produção cresceu 7 mil por cento. Dados da Conab mostram ainda que entre as safras 21-22 e 22-23, o Estado apresentou estimativa de aumento em todos os aspectos em relação à soja. Na safra anterior, haviam mais de 6.100 hectares de área plantada. Esse total praticamente dobrou na safra atual, com quase 12 mil hectares. A produtividade também tem crescimento estimado em pelo menos 10%, partindo de mais de 3.300 quilos por hectare para mais de 3.600 quilos por hectare. Já a produção disparou mais de 115%, saiu de 20.400 toneladas para quase 44 mil toneladas. As estimativas positivas em relação à soja no Acre são as maiores em toda a região norte. Para se ter uma ideia, a estimativa de aumento da produção é a segunda maior no Brasil. Já a estimativa de produtividade é a maior em todo o país. Isso é decorrente principalmente dos ganhos da cultura da soja, comparado com outros cultivos na área agrícola e até com a pecuária. Um ganho, digamos, por hectare líquido razoável. Que se deu também muito em função dos altos preços da soja, principalmente em 2021 e 2022, no mercado nacional e no mercado internacional. Ainda segundo o especialista, o sudeste acriano é a região onde o grão é mais produzido, muito por conta do solo propício para a produção, além do trabalho ser feito em áreas que permitem a mecanização. Isso depende muito do tipo de solo que está se plantando e do nível tecnológico adotado pelos produtores. Os produtores que fazem, que seguem todas as recomendações técnicas na área de manejo de solo, de uso de sementes, de manejo do cultivo, de combate a pragas e doenças, e de colheita na época correta, eles têm obtido produtividades muito boas. A Secretaria Estadual de Agricultura também acompanha esse crescimento, principalmente para a economia local. A cultura de soja como commodity, ela tem, por exemplo, um mercado de expansão muito fácil, vamos colocar assim. Você coloca ela, digamos assim, não é necessário você armazenar ela por muito tempo, ou seja, você já está colhendo, já está vendendo. Por enquanto, o Estado possui apenas uma cultura de exportação da soja como matéria-prima, mas a Secretaria já busca trazer tecnologias para o aumento da produtividade e processamento do grão. Até porque nós já estamos hoje com algumas cultivares já adaptadas, que estão refletindo isso em altos níveis de produtividade. Então, talvez assim, a gente não vai conseguir grandes extensões territoriais, mas estamos trabalhando na questão de tecnologias para a gente poder produzir e aqui obter a maior resposta dessa questão que se alia o clima com o solo e as nossas condições favoráveis para o desenvolvimento da cultura, como tem se observado isso a campo. Hora de fazermos a nossa última pausa no programa de hoje, e depois do intervalo você vai acompanhar o preparo de uma verdadeira delícia com pescado bem comum na nossa região. É o sonho ribeirinho. Você pega papel e caneta, que daqui a pouco a gente volta com essa delícia. E na culinária de hoje vamos aprender a preparar um prato premiado da nossa região amazônica, mais precisamente do Amapá. É o sonho ribeirinho. Esse prato é uma combinação saborosa de um peixe filhote com banana da terra e leite de castanha. Ficou com água na boca, né? Então, prepare aí o papel e caneta para você anotar o passo a passo. Olá, eu sou o chefe Fabílio Supires, eu sou do estado do Amapá, estou aqui para apresentar um pouco do sonho ribeirinho, que é um prato que eu defendi na etapa estadual do concurso Sobra Chefs. Para fazer esse prato, você vai precisar de filé de filhote, cabarão regional de salgado, banana da terra madura, leite de coco, leite de castanha do Pará fresca, água filtrada, cebola, folha de louro, cravo da índia, farinha de trigo, farinha de macaxeira fina, açaí, óleo de soja, azeite de oliva, pele de pirarucu, sal, pimenta do reino branca, curry, manteiga natural, chicória, coentro, alfavaca, machixe, creme de leite, salsinha, jambu, limão tai chi, pimentão, pimenta de cheiro, castanha do Pará e de caju. Primeiro passo, a gente tempera o peixe, né? A gente colocou aqui um pouquinho de pimenta branca, curry, colocou um pouco de limão tai chi, sal e a gente colocou um pouquinho da pasta de alho que é feita aqui mesmo, né? A gente vai deixar esse peixe aqui apurando o sabor um pouquinho e a gente vai para a produção do molho enquanto o peixe vai agregando sabor aqui nessa mistura. Agora é partir para o molho. A gente basicamente, a gente vai produzir um molho semelhante à base do molho bechamel, né? Que é um molho tradicional francês. Manteiga. Agora, a gente está usando aqui uma manteiga sem sal, 60 gramas de manteiga. Agora a gente vai fazer um roux aqui que é com 60 gramas de farinha de trigo, sem fermento, farinha de trigo tradicional. Aqui dois minutinhos a gente deixa ela cozinhar um pouquinho aqui, fogo bem baixo, né? E aí, quando der dois minutinhos, a gente já entra com o leite da castanha. Aqui a gente vai colocando já, aos poucos, o leite da castanha. E nesse momento do molho, tem que prestar bem atenção para não perder o ponto. Por isso, mexa constantemente. Aqui, basicamente, o molho já chegou no ponto que a gente quer, né? Agora a gente vai finalizar ele com um pouco de sal, pimenta branca e a gente vai ralar um pouquinho de noz-moscada. Agora é só coar e esperar o restante dos componentes do peixe. Agora a gente vai passar o nosso molho na peneira, né? Para deixar ele mais suave. Finalizado o molho, agora a gente vai produzir a paçoca de camarão. Vamos lá! Mas primeiro, vai os vegetais na panela. Coloque um fio de azeite, em seguida, 15 gramas de alho triturado, 30 gramas de cebola, pimentões verdes, vermelhos e amarelos, e para finalizar essa parte, 15 gramas de pimenta de cheiro. A gente dá uma refogada, só para dar uma suada nesses nesses vegetais, né? Os componentes aqui. E a gente vai entrar agora com 200 gramas de camarão. Esse camarão é um camarão regional, que ele é aquele camarão dessalgado, que a gente compra ele salgado, né? Dessalga ele. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse camarão, coloquei ele no forno a 180 graus por 12 minutos. Então ele ficou desidratado. Então ficou bem sequinho. A gente quer uma paçoca que não seja tão úmida. Então a gente coloca aqui os 200 gramas de camarão, né? E para finalizar, é só colocar aquela mistura de ervas da Amazônia, reservar e começar a fritar o peixe. Agora a gente vai colocar aqui 50 gramas de castanha do Pará triturada. Também a castanha seca, que a gente já compra seca no mercado, né? A gente vai colocar aqui mais 50 gramas de castanha de caju, também triturada. Eu tenho aqui 50 gramas de farinha de macaxeira. Farinha de macaxeira é uma farinha bem mais leve, bem crocante. E bem sequinha também, né? Lembrando que a gente já está adiantando o processo da fritura do torresmo do pirarucu. Então o óleo já está aquecendo ali. Então a gente vai colocar agora o nosso peixe para fritar, né? Para terminar de fazer o peixe, pega a manteiga de ervas, abaixa o fogo e começa a regar por cerca de um minuto. Depois, reserva e começa a fazer o creme de banana da terra. Em seguida, bate com leite de coco até você ter um creme. Para finalizar, é só levar ao fogão em uma panela e colocar 100 ml de creme de leite e 30 gramas de manteiga, além de pimenta e sal a gosto. Então, pronto a nossa musselinha. Agora a gente vai para as finalizações. O torresmo de pele de pirarucu e a tuíde de açaí. Para finalizar a pele de pirarucu, coloque a 180 graus em óleo por imersão. Muito cuidado nesse processo de fritura, porque como ele tem muita gordura, ele joga muito óleo na panela. Então o ideal é que a gente sempre que coloque, frite em poucas quantidades e tampe a panela. Então agora a gente vai partir para a tuíde de açaí e depois a gente vai partir para a nossa montagem do nosso prato. A tuíde é um simples biscoito usado para decorar o prato. E para fazer, você vai precisar de 20 ml de açaí, 150 ml de água, 50 gramas de trigo e 70 ml de óleo de soja. Então aqui com essa textura um pouco rala, a gente tem ainda a coloração do açaí sobressaindo. A gente com o auxílio de uma conchinha que a gente vai colocar na salteze, que já está quente, uma pequena quantidade que a gente quer que esse líquido se espalhe. Depois é fritar em fogo baixo até ficar crocante e montar o prato. Então a gente vai começar a montar o nosso prato aqui, aqui com a mucelinha de banana da terra, uma quantidade boa porque a mucelinha é bem legal, bastante saborosa. A gente vai pegar aqui o nosso peixe, vai centralizar aqui um pouquinho do creme de castanha por cima do peixe. O creme de castanha vai trazer bem frescor e sabor a esse peixe. Agora a gente vai colocar a nossa paçoca de camarão, vai dar uma salpicada aqui bem generosa e a gente vai para as nossas finalizações. Aqui o torresmo de pirarucu, pode ver que também é crocante. Vamos colocar um pouquinho, um pedaço da nossa tuíde de açaí. e a gente vai finalizar com um picles de machixe. Basicamente é uma conserva de machixe, com machixe, vinagre, sal, açúcar e especiarias. E esse foi o prato Sônio Ribeirinho, agora é só degustar. Então, chefe, chegou a hora de provar, podemos? Uma delícia, chefe, verdadeiramente um Sônio Ribeirinho. Muito obrigado, façam essa receita e até mais. Bom, gente, nosso tempo hoje acabou, o Acre Rural fica por aqui. Eu agradeço a você pela sua audiência e pela sua preferência de sempre. Lembrando que os nossos conteúdos ficam disponíveis 24 horas no Globoplay. Você pode baixar o aplicativo aí no seu celular, na sua Smart TV, no seu tablet e também pelo seu computador acessar o site do Globoplay e por lá você confere os nossos conteúdos, as reportagens, as receitas e também confere tudo o que você pode ter perdido dos outros programas da rede amazônica. Fica tudo lá para você conferir quando e onde quiser. Lembrando também que você pode continuar participando com a gente enviando seu vídeo para o quadro Quintal Produtivo e também enviando as suas sugestões de pauta no contato que aparece aí na sua tela 99211-2930. Espero pela sua participação. Para você uma excelente semana e que seus dias sejam de muita alegria, muita paz e acima de tudo muita saúde. Tchau! 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 Tchau!